Vem, novinha, que você se emociona Vem, novinha, que você se emociona Pros mus mus moleque é foda, pros quesus moleque é fama Olha, novinha, tá na vida que a gente anda Olha, novinha, tá na vida que a gente anda Nós tem a XT e a 60 dessa ronda Nós tem a XT e a 60 da ronda Vem, novinha, que tu vai ficar loucona Vem, novinha, que tu vai ficar loucona O Kaique é top, pros moleque é fama O bonde é monstro, olha eu vou falar pra tu Fecha os camarotes, só o isque e Red Bull Pega vários xandrão, vários balde de gelo Recalcado perde a linha, porque o bonde tem dinheiro Tá trajadão de O3, tá trajadão de Aero Simpo universitário, é os top do momento Olha só as nossas naves, que a molecada anda Nós tem logo a XT, as 60 da ronda Os moleque é top, onde chega as mina gama Ela fica perguntando se os moleque é fama Passando bem cheiroso, de 12 gabana E depois da novinha só fica pensando Quero ele na minha cama Vem, novinha, que você se emociona Vem, novinha, que você se emociona Os mus, 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 moleque é foda Porque os moleque é fama Olha, novinha, lá na B que a gente anda Olha, novinha, lá na B que a gente anda Nós tem a XT e as 60 da ronda Nós tem a XT e as 60 da ronda Vem, novinha, que tu vai ficar loucona Vem, novinha, que tu vai ficar loucona O do Kaique é top, os moleque é fama O bonde é monstro, olha eu vou falar pra tu Fecha os camarotes, só o whisky, Red Bull Pega vários xandrão, vários baldes de gelo Recalcado perde a linha, porque o bonde tem dinheiro Tá trajadão de Yoplay, tá trajadão de Aero Se for universitário, é o top do momento Olha só as nossas naves, que a molecada anda Nós tem logo a XT e as 60 da ronda Os moleque é top, onde chega as mina grama Ela se fica perguntando se os moleque é fama Passando o bem cheiroso de 12 gabana E depois na novinha só fica pensando Quero ele na minha cama Vem, novinha, que você se emociona Vem, novinha, que você se emociona Os musmus, moleque é foda, porque os moleque é fama Olha, novinha, tá na vida que a gente anda Olha, novinha, tá na vida que a gente anda Nós tem a XT e as 60 da ronda Vem, novinha, que tu vai ficar loucona Vem, novinha, que tu vai ficar loucona O Kaique é top, os moleque é fama Vai, levanta a mão, caralho